E agora nós estamos direto aqui na Estofaria Antiquário Venturini Que é esse lugar que a gente ama, que sabe que faz um trabalho maravilhoso E tu sabe, Joyce, que eu fiz uma matéria essa semana Um escritório de arquitetura sobre todas as tendências da Feira de Milão E uma das tendências muito fortes agora pra casa É uma coisa assim, ó, que é o forte deles, que é o Capitonê Então o Capitonê, gente, tá super em alta O Capitonê nunca sai de moda E esse, assim, ó, é o grande forte da Estofaria Aventurini, nós estamos mostrando agora Um sofá em Capitonê Bordô Que vocês fizeram essa semana Maravilhoso Não, Joyce, esse sofá, a gente tem vontade de estacionar um caminhão Vou voltar e sair com alguém Porque ele é lindo de morrer, não é? Ficou divino, né? Ficou divino, não é? Maravilhoso Mas essa é uma especialidade de vocês, o Capitonê, não é? É Eles montam, gente, bergers, Chesterfield Pes, assim, ó, do osso Então dá pra gente encomendar com o pé que quer, não é? Joyce Cabeceiras, restauração de móveis Mas hoje nós vamos falar em tecido Esse estofado que vocês estão vendo, em veludo bordô Ele é nesse tecido aqui Que ele já vem impermeabilizado, não é, Joyce? Já Tá? E a gente vai falar de aconchego de tecido pro inverno Não é? O que que vai se usar? O que que se usa? O que que o pessoal pede muito no inverno, Joyce? Qual é a tendência que o pessoal tá usando bastante agora, neste momento? Bastante o veludo, o aveludado Bastante tons que nem esse Chesterfield Cores quentes, né? O pessoal usa muito cor quente E que aquece a casa, não é, Joyce? Aquece a casa, deixa confortável Joyce, e quais são as cores, assim, ó Que tão mais em alta hoje? Uma delas eu sei que é esse tom de verde aqui É, o verde Direto Direto O azul O azul também Tá O bordô é um clássico O bordô é um clássico E o vermelho, pessoal, verde O vermelho, o pessoal tem usado bastante também E pra quem quiser, assim, ó Apostar naquela cor que nunca, nunca sai de moda Que combina com tudo Vários fendes, não é? Vários fendes O pessoal usa bastante fendes Tá, esse aqui é o veludo, não é? Esse aqui, qual é que é? É o mesmo veludo? É o aveludado também Mas não, é o mesmo daquele ali? Não, esse aqui já é 100% algodão Esse veludo aqui Esse já é um aveludado Tá Que a gente conseguiu... Ele tem coque de veludo Tem o toque do veludo Mas olha aqui, ó, gente Ele parece até um linho É, esse aqui, ó Que eles fizeram com aveludado de linho, ó Porque geralmente o linho já é mais rústico Claro, ele fica mais áspero Fica mais áspero E essa linha de linho Olha que bonito, gente Porque aveludada não, ó Fica bem mais confortável Então quem quer dar aquele aspecto super natural Que isso também é uma tendência muito grande De trazer os linhos Tu pode usar Tu pode usar Aqui nós, aqui no sul Podemos usar esse tecido aveludado Mas com o aspecto do linho, não é? Com o aspecto do linho E aqui, o que nós temos, Joyce? Aqui nós temos um pouco de jacar Um pouco de bobeleiro também Como a gente fez aquela outra vez Da semana passada Olha aqui, ó Olha que bonito, gente Essa pasta aqui é maravilhosa Não, e tu sabe o que eu gosto aqui, Joyce? Porque a gente não precisa ir atrás Numa loja de tecidos, não é? Tu sabe que tu tá pagando Um preço super bom Porque vocês têm um preço ótimo Não precisa sair atrás do tecido E um trabalho, gente Que não tem explicação de excelência É Por isso que, ó Que a estofaria Venturini É a preferida dos arquitetos Dos decoradores Mas, é claro Também trabalha com o consumidor final Não é, Joyce? Também Vamos nas casas Buscamos Dá pra fazer o orçamento também pelo Ates Eu tenho feito muito orçamento pelo Ates O pessoal manda as fotos Maravilhosos esses tecidos Não, são lindos São lindos E esse aqui tá maravilhoso É tipo um pitbull Mas todo ele na mesma coisa, né? Uma seleção de tecido muito boa A gente conseguiu pra trabalhar Bastante cores E bastante composê Dá pra fazer, né? E bastante composê Tem bastante composê E assim, gente Eles pegam o estofado em casa E se precisa de algum restauro Vocês fazem, não é? Fizemos Trocamos alguma madeira que precisar Toda a espuma do móvel Tem 100% Tem 100% É a estofaria Venturini Que fica aqui na Miguel Tostes Eu sempre erro, né? Entre a Casimiro e a Vasco da Gama E se você não puder vir até aqui A estofaria Venturini vai até você Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau